Alguns jogadores que estão jogando, claro, aqueles que não estão sendo relacionados também, virão. Então, é um amistoso interestadual que o torcedor deve comparecer na próxima quarta-feira. Eu acho que um teste bom, já que o time vem parado, só com foco e com expectativa no campeonato paraibano, esperando o Botafogo, dia 8. E para que esse time continue em evidência, movimentando os jogadores, isso aí será muito bom, porque também a parte física é um pouco afetada. Então, a gente tem que ter esses cuidados, porque eu acho que a gente tem que manter essa sequência de bons resultados. É possível um amistoso também para o final de semana? Não. Eu acredito que nós só faremos esse amistoso, mesmo porque o jogo acontece de domingo a oito dias, se eu não me engano. Acho que dia oito é por aí, né? Daí a gente faz esse amistoso por aí, na quarta-feira, e vamos continuar trabalhando com os treinamentos, fazendo a parte física. Hoje, inclusive, já foi feito caixa de areia. Quais são os preços dos ingressos? R$ 15,00, preço único. Não tem estudante, mesmo porque isso é um preço promocional. E a gente coloca esse preço justamente para que o torcedor vá para campo, que venha nos ajudar, porque a gente está com esse tempo todinho parado, isso aí acarreta um prejuízo muito grande. Nós já fizemos, inclusive, o levantamento, e nós tivemos um prejuízo de aproximadamente R$ 400 mil. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, nós queremos, sim, recuperar.